E ando em que isso é do peço. Grave. . 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 O que é isso? 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 You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy, when skies are gray, you'll never know, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine. You are my sunshine. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?